Uhul 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 Deus Me fez realizar O sonho de encontrar Você Assim Gostaria de poder gritar ao mundo o quanto eu te amo O quanto você mudou a minha vida E o quanto estou feliz ao seu lado Gostaria de dizer que todos os dias Com você, mesmo chuvosos E nublados, são os melhores Para mim. Guardo cada lembrança Sua no meu peito Guardo esse cheiro seu no fundo da minha memória Guardo todos os seus Vestígios que é para Eu não me esquecer nunca de me lembrar De você Gostaria tanto que meu sentimento por você Coubesse nessas linhas Para que você sinta um pouco como eu me sinto Em relação a você Mas, você sabe, não dá É um amor que não se mede E nem todas as linhas do mundo Conseguem descrever completamente Música Só quem tem um amor Como o nosso, sabe o valor das chegadas Só quem tem um amor assim Sabe a importância do abraço De estar por perto De querer que as horas passem devagar Só quem vive um amor assim Entende o quanto é necessário ser forte Para fortalecer ainda mais esta relação Só entende quem é capaz de acreditar Que distância nenhuma Desculpa nenhuma É maior do que o sentimento E o querer A prosseguir Sei Que Deus contigo está Não vai te abandonar Apaixonados Apaixonados, buscamos em cada segundo Em cada momento Surpreender A quem realmente amamos A cada noitada A cada luar Uma surpresa Pensamos em preparar Para a nossa amada Que está a dormir e sonhar Um romântico a luar Poderia buscar invisibilidade Para adentrar a sua morada Apenas para correr o risco De lhe roubar um beijo apaixonado Pois isso de fato Valeria muito a pena Sacrifício por amor São necessários E nos enchem de força E vontade Para que aconteçam Por amor Quase tudo é válido Ainda mais quando o romantismo Está no ar Até as grandes se tornam Fofos apaixonados É isso aí pessoal Se você gostou É só você mandar um e-mail Para a gente As mensagens Personalizadas Por apenas 20 reais Viu? Estudiocomunique Arroba gmail.com Comunique normalmente Estúdio também normal Tudo escrito em português Está ok? 20 reais apenas a mensagem Luciano Silva Estudio Estudio Estudio